Ih, rapaziada, olha só quem chegou, meu Deus, hein, meu rei? Horário reservado a propaganda eleitoral. Ah, papai, propaganda eleitoral não dá. Então, olha só, deixe comigo. Opa! Ela tá chegando, essa lourinha vai mudar o Brasil. E vai votando na Amanda Vitorasso, vai! Então aperta 4-4, e 3-3-3 é na Amanda Vitorasso, vamos lá! É a Amanda Vitorasso, vota mais, vota mais um pouquinho, vota mais, vota devagarinho, vai! Vota mais, vota mais um pouquinho, vota mais, vota devagarinho, agora sim! Que lourinha mais engraçadinha, vem Amandinha, vem! Essa é a Amanda Vitorasso, meu irmão! A nova loura da Leste! Amanda, deixa ligar, Amanda, deixa ligar, Amanda! Ela é minha esmulhinha dura, com partidão da mamatinha, bonitinha, bate de frente com sistema, não tem esquema. Mas que lourinha mais pra via, já brincou lá na prefeitura, gostosura, pra sovar muita gatinha. Bonitinha, agora vem para o mandato, que não tem papo, mas que lourinha danadinha. Abra a UNA e vá lá votar Quero ver a UNA ganhar Abra a UNA e vá lá votar Quero ver a UNA ganhar Vai votando na Amanda Ventorazo Vai! E tu aperta 4-4 3-3-3 é na Amanda Ventorazo Volta meu filho! É a Amanda Ventorazo Volta mais, volta mais um pouquinho Volta mais, volta devagarinho Volta mais, volta mais um pouquinho Volta mais, volta devagarinho É! Amanda Ventorazo Ha-ha!